Pai, perdoa o meu gênero de achar que sou perfeito Vejo o erro nas pulsões e não abro os meus defeitos Por sofrer ou me comendo, quando o mal eu pratiquei No final eu rei com Deus, quando eu amo outra vez Estou sempre declarando, quero ser como criança Com um coração tão cheio de maldade e de idade Pai, perdoa o meu gênero de achar que sou perfeito Sou tão falho pelo contorno, detalhado de perfeito Pai, meu Pai, tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Pai, meu Pai, tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Pai, me ajuda a me mudar Pai, meu Pai Pai, a minha oração pode parecer cantor Pai, meu Pai, meu Pai Pai, meu Pai Pai, tenho muito o que mudar Pai, meu Pai Pai, meu Pai Pai, meu Pai Pai Pai, meu Pai Pai, meu Pai